Hey, eu agora vou cantar o twist E vocês, aproveitem pro twist dançar Joga o corpo pra cá, os braços pra lá Cuidado para não cansar Hey, vem comigo o twist dançar Hey, eu agora vou cantar o twist Hey, e vocês, aproveitem pro twist dançar Joga o corpo pra cá, os braços pra lá Cuidado para não cansar Hey, vem comigo o twist dançar Hey, não, hey, não, hey, não Se você tiver no peito a dor de uma agonia Vem seguir nesse twist Toda sua alegria Hey, eu agora vou cantar o twist Hey, não, hey, não, hey, não E vocês, aproveitem pro twist dançar Joga o corpo pra cá, os braços pra lá Cuidado para não cansar Hey, vem comigo o twist dançar Hey, não, hey, não, hey, não Tchau, 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 tchau Tchau.